O Ministério do Trabalho regulamentou o pagamento de adicional de periculosidade de 30% do salário para motoboys. O empregador deverá requisitar um laudo técnico de um médico do trabalho ou de um engenheiro de segurança do trabalho. Esse laudo é que indicará se o funcionário tem direito ao benefício. Quem usa a moto eventualmente ou só para fazer o percurso de casa para a empresa não terá direito ao benefício. A lei foi aprovada no começo do ano, mas a regulamentação só foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E está valendo.